Meu amigo, o Yuri, tudo bem com você, Yuri? Tudo ótimo, tudo certo. Queria pedir o apoio dessa plateia maravilhosa agora pra receber a nossa próxima candidata, Suellen Lázaro. Aplausos Oh Deus, me sondas Conheces-me Mesmo quando falho Eu sei Me amas Estás presente A me cercar Em todo o tempo Eu sei Me amas Eu sei Me amas Prostro-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Oh Senhor Tu és meu guia Meu protetor Tua mão Tua mão me firma Eu sei Eu sei A morte já venceu Sobre a morte já venceu Sobre a glória o céu encheu Nada irá me separar Nada irá me separar Nada irá me separar O véu O véu rasgou O véu rasgou O caminho abriu Tudo com sumar está O véu rasgou O caminho abriu Tudo com sumar está Tudo com sumar está E quando tudo se acabar Estarei seguro Pois sei Me amas Eu sei Me amas Prostro-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Prostro-me diante da cruz Nostro-me diante da cruz Nostro-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Nada irá me separar Ele venceu Para você que está vendo talentos na TV Nós estamos com vários cantores da música gospel hoje aqui Porque são muitos E nós temos que aproveitar o tempo Para que seja feito o número certo Para equalizar o programa Entendido? Tudo bem com você menina? Suelen Moça chique Agora vamos lá Quando eu falei moça chique Você gosta de chas moça chique? Eu? É Lógico que eu gosto de deixar todo mundo chique Você tem que trabalhar com mexe Vestido de noiva Eu gosto de todo mundo espreendedor Vestido de noivo Quando você casar você vai lá tá? Tá bom Lá na espreendedor noivas tá? Tá bom Pode deixar Suelen 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 eu gosto dela pra caramba Ela é minha amiguinha É É assim que Suelen eu ainda vou puxar sua orelha sabia? Sabe por que? Eu quero que você chegue no palco assim Cheguei Tá? Você não precisa ficar assim Ai preocupada de cantar Você é linda Você tem ó Todo glamour Tá? Eu gosto de você cantando Só que tem que melhorar isso Pra mim né? Ele acha que eu sou chata Mas não sou chata Enquanto é chata não rola É isso É isso Tá? Suelen Aplausos pra Suelen Valeu